Nas meias finais marcadas para a próxima semana, a meio da semana será esse em todo momento avançar para o relevado do Maracanã no Rio de Janeiro, temperatura a rondar os... O jogador venezuelano e nesse sentido a seleção que damos, aliás a única seleção da América do Sul. 2019, aí vemos os protagonistas, vão avançar para o jogo dentro de... Notável, a verdade é que Paredes subindo um pouco no terreno pode fazer um pouco essa saída... O jogador do Tondel é o 11 inicial que Dudamel traz para esta partida com duas... Ofensivo da seleção Albiceleste para esta partida frente a... Do lado da Argentina, sobretudo tendo o foco da entrada de Acunha e a saída de... Vai libertar também mais dentro do triângulo do meio campo de Paul para se colocar mais sobre a... Da exibição frente ao Brasil, lá vai a Argentina para a zona de tiro, atenção a remate de... O único resistente desse 11 inicial da final do Mundial é Messi... É a defesa da Venezuela, hoje surpreende um pouco não ver o Zório como titular... O Luís Pino Mago, número 14 da seleção da Venezuela, é um 4-3-3, mas a linha de... Ainda luta na grande área, Messi tenta furar, ganha espaço para o... No meio de Paul... A Argentina... A direita, Juan de Feito, procura alguém na frente... Mas com tendência também a fechar a defender... Martínez, a aproveitar ali o desengenimento entre os dois jogadores da seleção... Ate Paredes, cabeceamento, atenção... Está Moreno, acaba por perder para Martínez no apoio defensivo... Está a reação, a perda da bola... Está com o Iarfico a lançar e a receber... Não consegue depois passar, a bola fica ainda para Agüero... O cruzamento... Novo Messi... Bola na área, não chega para cabecear ainda Agüero no remate... E o golo... Marca... A Argentina... Estava ali no sítio certo para o desvio... Martínez... Volta a marcar e faz 1-0 para a Luis Celeste... É um desvio que tem arte... Vamos ver agora na repetição exatamente... Se é uma reação da... E vai o Teres Martínez... Cá está a de novo a Argentina... Está a conseguir abafar a seleção... Não é uma equipa de pressionar alto... É uma equipa de organização... Mantendo sempre a bola corretta... O protagonista para bater... Berede... Polkin coloca na área o cabeceamento... Não referi, pressiona mais alto e recupera a bola mais alto... Está está Messi... Encara... Não seria sempre a última decisão do árbitro... De Polo... Paredes... Está já... Lá vai Murillo... Combinação com Rondon... Tentar furar Herrera... A pontapé... Jogos consecutivos... Sem que tenha havido um 11 repetido em dois jogos seguidos... Ou seja... Constante mudança... Traturante... Dentro... Daquilo que é o edifício do seu futebol na federação... É Martim Casco... Que está no banco... Porque foi... Dá melhor saída de bola... Dá... Mais capacidade defensiva... Dá mais segurança... E maior qualidade... ...da Argentina... Não deixando de respirar a Venezuela... Machis para o ataque... O cruzamento... O botão dela... Machis... Conhecemos menos... Mas atenção... Este jogador também já passou por Portugal... Aqui há uns anos... E... E não... E penso que não... E bem... Agora está a valer... Por isso... Segue o jogo... Não foi... Agora... Incursão ofensiva de Rosales... Machis... Consegue passar por... A formação da área... Tenta iludir os adversários... A seleção venezolana... Bola na área... Houve... Messi... Altamendi... Pressionada por Murillo... Lá vai... No segundo posto... Estava atento... Foif... Messi... Recuperação para... Venezuela... Cunaguero... Olhem Messi... Há espaço para o tiro de Messi... E não arriscou... Fica a pedir mão outra vez... Ou sobe... Em função... Em função de... Em função de... Ter ou não ter trabalho... Com 21 anos... E portanto tem... Tem técnica e visão de jogo... Murillo... O jogador do Sporting... Já olhou para a grande área... O cruzamento tirado... Estava apenas... Aguero... Com o Hernandes... Rondon... Oferece a Herrera... Bem jogado... Ainda Herrera... Insistência de muito longe... Paredes... Chanceler... Muito pressionada por Martínez... A impor-se fisicamente... Murillo... Vai passar por ele... E criar linha de passe... É muito forte... Não problema o Martínez... Martínez... Arrancada de Martínez... Tem apoio em Messi... E Aguero... Não passa a cunha... E consegue... Aguero... Não passa por a Chanceler... O carrinho do central... Fica com muitas queixas... Depois... Está aliá ficou... Está ao lateral do Ajax... Atrás... Otamendi... Está para o perto... De novo... Messi... A combinação era com o Kun Aguero... Acaba por... Colocai na zona de intervenção de Kun Aguero... Hernandes... Com seis anteriores... Em que recebeu a competição... Agora mais subidos... Murillo... Mete-se no corredor central... Também para criar ali o desequilíbrio... O cruzamento para... Martínez... Canto batido... O cabecimento... De Paul... Boa bola... O passe é para... Aguero... Consegue Mago... Fechar-lhe a porta... Mas muito bom o corte... Vítimas preferenciais... Ao serviço da Argentina... A Venezuela... O corte é de Rondon... Murillo... E há falta sobre Murillo... E vai sair... Cartão... Tira Otamendi... Falta sobre Martínez... O livre já batido... O Kun Aguero vai receber o passo de Messi... Ainda Aguero... Tenta trabalhar... Olhou para o meio... Messi agora... Avança Messi... Bate... Messi... Tabelinha com Acunha... Bem jogado... O cruzamento... Ao sair... Em que está melhor a Argentina... Que também... Ainda Messi... Tem espaço para fazer isto... Avançar... O cruzamento... Machis... Corte a Acunha... Cá está Messi... O cruzamento... Surrente a sair... O corte no coração da área... É muito bom de Herrera... Insiste a Argentina... No controlo... Como pivô... Pivoteando... Como dizem os argentinos... Portanto, esse aspecto é fundamental... No arranque... No bom arranque... Da Argentina no jogo... Taticamente... Em termos de estrutura... Segunda parte deste encontro... Dos quartos de final da Copa América... A SportV... A mostrar-lhe toda esta... É a procura de apoios... E só a batalha dentro da grande área... Cinco jogadores da Argentina... Em zona de tiro... E... Martínez... Pode tirar Martínez... O remate... Quase... Quase... O 2-0... Para a Argentina... Ainda Messi... Agressivo Messi... A conseguir ganhar... Cá está Martínez... Bom passe de Rincón... Recessão para Hernández... Bom trabalho... O cruzamento vai sair... Apoio... O cruzamento... Para as mãos... Messi... Ainda Messi... Já passou Messi... Carregado em falta... O astro argentino... Inês... Prefere Agüero... Já recebeu aqui o Nagüero... Está lá a chance agora... A bola sobra ainda para os homens da Argentina... Hernández... Herrera... Rondón... Neste momento... Circula bem... Em largura... Mas é no centro... Cria perigo... Rosales... Há espaço para Machis... O cruzamento... Sim... Acho que responde um pouco... Aquilo que... Dizia ao intervalo... Quando perguntavas... O que podia ser a segunda parte... Passa para um 4-2-3-1... Com... Rincón... Recupera... Machis... Pressionado por Feuida... Bate no ar... Perante Otamendi... Liberta no corredor direito... Lá vai a Venezuela... Para mais um cruzamento... Com Moreno... Claro... E aí está... Herrera... Rondón... Rosales... Boa recepção do 16... Já está... Machis... Soteldo... Para bater o pontapé de canto... Tira Paredes... Salve as devidas proporções... Sim... Altamendi... Paredes... Estou colocado no cara-a-cara... Com a Foy... Tem a passar... E... Grande passe de Paredes... Resposta da Argentina... Com Di Maria... O cruzamento... Agora levou longe demais... Esta sua iniciativa... Individual... E o corte... Perante Messi... Soteldo... Já fugiu... E vai fugir outra vez... O Celso... O cruzamento a sair... Tira Altamendi... Imperial... Autoritário... Naquela zona... Onde estava a jogar... Machis... Mantém-se na direita... Morilho... Construção a dois... Mais baixo da Argentina... Bem... Ringón... Passa a rasgar... Atenção ao Venezuela... O remate... Nesta fase em que volta a ser pressionante no último terço... Conaguero... Atenção ao Argentina... O remate... Farinhas... E o golo... Marca... A Argentina... Defesa incompleta... De Farinhas... E o Celso... Estava nas sobras... Para fazer... O 2-0... No jogo... Aí está... De repente... Houve ali um intenso aroma de golo... Quando a bola foi parar... Houve ali...